Talvez, você deveria tirar o trigo. Bom, no último vídeo aí, vemos que esse elefante zumbi é, no caso, a culpa dele, que a mãe e o pai dele, na mente dele, uma das paranoias dele, estava alimentando a culpa. Essa culpa seria o elefante, que é esse elefante que apareceu pra ele. Então, vamos dar continuidade aí. Eu creio que a gente já está bem pertinho do fim do jogo mesmo. Vou continuar bem aqui de onde eu parei. Tenta estar trazendo esse final aí com o Facecam pra vocês, né? Ok, deixa eu diminuir um pouco aqui a Facecam. Aí, ok. Bom, acho que agora a gente pode tomar nosso café mil graus. Ok, o café está preparando. Eu realmente preciso me acalmar agora. Estou tão agitado no momento. Vamos dar uma relaxada aqui, cara. Tem uma bexiga magnífica, eu posso segurar por um dia ou dois. Ou seja, eu vou ser um entupido. Não preciso lavar as mãos, ok. Deixa eu tentar dar uma aí daqui na TV Luizão. Puxa, caiu um bagulho aqui. Hã? O que é isso? Ah, sim. Eu assinei o Jornal Diário. É bom. Bem o que eu precisava. Eu vou aproveitar uma xícara de café enquanto leio as manchetes. O café já deveria estar pronto. Ok. Então vamos lá, né? Beber o café. Tudo por isso que o maluco aqui se resume em beber café quando está em casa. Parece aquele tiozão do vídeo lá. Jornal e café fazem uma boa combinação. Mas apenas se você não misturá-los. Tá bom. Deixa eu tirar o Jornal da mão aqui. Sim, por favor. Bem, eu vou deitar a cabeça na mesa. Olha, caralho. Vou começar com a xícara de café. Ah, beleza. Eu já estou com a xícara de café. É suave. Ok. E aí? Pronto. Bonitão. Lindão. Está frio aqui. Ah. Café quente. Hum, interessante. Eles irão aumentar o imposto dos alimentos. O que mais? A construção de uma nova entrada foi iniciada. Eu acredito que atravessa a antiga propriedade do Sr. Taylor. Bem lembrado. Eu me pergunto como ele está. Vai saber. O que é isso? Uma nova espécie foi encontrada? Legal. Eu me pergunto o que a próxima página esconde. Ah, é a página de obituários. Muitos nomes e idades aqui. Três pontinhos. Nossa, mano. A música chega mudou. Nancy P. Godwin. Então, a senhora Godwin morreu. Puta merda. Três pontinhos. Muitos pontinhos agora, né, meu irmão? Agora pesou na sua cabeça. Pesou na sua mente. A culpa não é minha. Eu só estou controlando o personagem. A história é essa. Não tem mais de um final. Então, a culpa é sua. É, irmão. Pra isso. Não, 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 não. Louco. Ficou tudo escuro. A musiquinha mudou um pouco também. Eu perdi. O peso do mundo caiu sobre mim. Isso mexeu com a minha alma como nada antes. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu iria deixar o trabalho. Mas antes disso, eu teria que visitar seu túmulo. cemitério, parte 1. Caraca. Não, não. Fica aí, moscana. Deixa eu ver o que tem aqui. Excavações em progresso. Acesso negado excepcionalmente. Estão fazendo escavação no cemitério, mano. Pra quê, velho? Tem uma porta aqui. Deixa eu entrar nessa porta aqui. Corrente grossa e um cadeado enorme. Eu não consigo passar aqui, ó. Ok. Então, eu podia ter seguido reto mesmo. Ó, então, tipo, acabando ali atrás. Então, uma entradinha aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Não, nada. E tá chovendo. Tá bem... O filme do Homem-Aranha aí. Tá no cemitério e... Não, Homem-Aranha. Começa a chover e tá no cemitério. Ah, sei lá. Deixa eu entrar aqui. Eu não estou aqui para... Eu estou aqui para visitar o túmulo da senhora Godwin. Tá bom. Deixa eu meter um save aqui que nunca sabemos o que pode acontecer. Ô, cabeça chata. Nordestino. Boa tarde. O cara não falou nada. Que belo buraco você tem aí. Valeu. Eu preciso chegar do outro lado. Você não leu o aviso? Nós estamos fechados, por assim dizer. Volte mais tarde. Eu poderia apenas... Não! Ei. Tem algo acontecendo no portão. Alguém está tentando abri-lo. Eu não vou cair nessa. Agora segue teu caminho e me deixe trabalhar. Pô, e agora, velho? Deixa eu tentar entrar aqui de novo. Beleza. Fala a mesma coisa. Apesar de que o caminho está bloqueado. Ah, que se dane. Ah, entrou agora. Agora tu entra, né, pai? Deixa eu dar uma... Você entrou aqui, entendeu? Porque aquele cara é assustador. Eu realmente não deveria mexer nas coisas dele. Mas eu preciso visitar a senhora Godwin. Não tem nada. Hum... Isso será útil. Opa, achei uma chave. Então esse aqui já deve servir para abrir aquele cadeado lá. Tem que prestar atenção no jogo aqui, que como provavelmente já é o final, tem que fazer o final logo direto, mano. Uma vez. Em parte 1. Beleza. A gente volta lá. Jogo... Esse jogo ele é bom, mano. Porque ele te... Tipo... Ele te... Te dá um pouco de tensão. Só que o ruim é... Combinação perfeita. Eu destranquei o portão. O ruim é quando ele te dá susto. Porque o jogo que só dá susto, ele é uma coisa. Jogou no jogo que te... Cria tensão. Cria expectativa. E te dá um susto. Tem uma parada totalmente diferente, velho. Mas não tem igual, velho. Esse jogo que eu gostei muito. Estou gostando pra caramba desse jogo. Embora a chave tenha se dobrado, agora é inútil. Porra, eu quebrou a chave. Agora deixou o cemitério aberto aí. Parte 2. Ok. Sempre presta atenção para ver se não tem alguma coisa... Alguma coisa de ação no mapa. Uma exclamaçãozinha de ação. E como entrar aqui? Eu vou entrar aqui direto. Vou passar aqui direto. Cemitério, parte 3. O que já foi, parte 1, 2 e 3 que eu já visitei. Aqui, eu creio que sim. Tem uma tia bem aqui, mano. Aham. Ah. Me desculpe. Eu não quis assustá-los. Mas espera um segundo. Eu te conheço. Da casa de repouso. Acho que é. É, eu acho que é. Tava lá. Acho que é daquela tia que tava sentada assistindo televisão lá. O que você está fazendo? Eu estou aqui para visitar o meu marido. Mas eles fecharam o cemitério. Haha. Eles pensam que podem me parar. Ah, não. Haha. Eles pensam que podem me parar. Nunca. Mas a senhora... Mas, senhora, você não pode invadir os cemitérios assim. Poderia se acalmar? E me passar o pé de cabra, por favor? E o medo? Não. Eu não vou alugar nenhum até que eu veja o meu marido. Eu terei mesmo que contar o seu plano para o coveiro? Aí a tia pensou, né? Ficou calado um tempinho. Não quer tomar esse porro. Porque eu não quero. Aquele homem me dá arrepios. Ah, eu acho... Aqui. Eu vou esperar até que esteja de dia, então. Obrigado, senhora. Bom, então isso... Pera aí. Isso aqui... Poderia ser a parada perfeita aqui, né? Para mostrar aqui para o coveiro. Aquele nojento, entorjado, velho. Que tem gentezinha aqui tentando violar os portões do cemitério aqui. Eu acho que pode ser isso. Então pode não ser nada. Não pode nem servir para nada isso aqui. Mas tem um pé de cabra, então... Deve ser para apagar o maluco. Deixa eu ir lá logo. Eu quero. Eu quero apagar ele. Eu quero. Dá naquela cabeça chata dele lá. E apagar o bicho. Deixa eu meter um save aqui. Não sei o que pode acontecer. Eu sou viciado em saves. Tenho um problema com isso. Sou o cristiano do canal Gameplay de Noob. Canal parceiro. Um salve para você, men. Olha, eu tomei esse pé de cabra do invasor. Isso prova que eu não estou mentindo. Invasor? Não no meu turno. Ele não pegou o pé de cabra. O que eu tenho que fazer? Deixa eu entrar aqui de novo aqui. Deixa eu mexer aqui. Não está emperrado e eu não gostaria de quebrar nada. Ok, tem ação aqui. Talvez eu possa usar esse pé de cabra como alavanca para abrir a porta. Tem porta aqui, mano? Abra agora. Funcionou. Caraca, parte 2. Tem ação aqui também. Eu não posso usar o pé de cabra aqui. Mas tem ação. Todo tipo de tranqueira aqui. O que é aquilo? O que é? Tábua. Opa. Opa, deve ser para passar pelo buraco. Opa. Opa. Ó, está seguindo de uma maneira, está fluindo de uma maneira bem interessante este vídeo. Os puzzles não estão tão difíceis, ainda bem. Ok. O buraco é bem aqui na frente, né? Tá, o ticaprinho, ticaprão. Será que essa tábua é longa o bastante? E é. Então, já deixa eu dar uma passada aqui para o outro lado. Não tem como eu passar por aquela fechadura enorme. Não tem como eu passar por aquela fechadura enorme. Então, eu acho que aqui não tem o que fazer, não. Então, vamos tentar seguir em frente. Tem ação aqui, então é para cá mesmo. O negócio é você prestar atenção nesse jogo. Você tem que prestar atenção. Tem que ligar uma coisa a outra aqui, senão... E lá estava eu, parado na chuva. Havia algo naquele momento, como se eu tivesse sentido a presença dela. É difícil descrever. Eu sei que você não me culpa por nada. Mas... Eu sinto muito. Pelo pouco que te conheci, você merecia mais. O seu falecimento foi um chamado para mim. Eu decidi me demitir. Ô louco, ô louco. Onde quer que esteja, espero que esteja bem. Eu estou certo que você está. Ó, antes que eu esqueça. Eu te trouxe algo. Não é muito, mas... Que isso ilumine seu caminho na vida após a morte. Descanse em paz, senhora Godwin. Porra! Essa cena aí... Porra! De contar, viu? Se eu soubesse interpretar melhor, eu tinha chorado. Eu criei coragem. Isso acabaria agora. Não poderia viver desse jeito. E assim eu fui ver os meus chefes. E fui me... Eu fui me demitir. Ok. Escritório. Portaria. Vamos dar uma olhada aqui. Porta por porta. Vamos com calma. Provavelmente esse é o final. Tem só um vaso aqui. Eu estou tentando, mas não gosto de banheiros públicos. Mas é, você tem esse problema. Desde o asilo lá, que é o que a gente vai no banheiro, ele fala isso. Ok. Na máquina de água. Tem ação aqui na máquina de água. Ainda tem água nela. Obviamente, é nítido isso. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uh! Uhul! Está aberto! Ok. O que eu deveria fazer com isso? Você encontrou um saleiro. Ok. Tem outros cofres aqui. Se eu jogar... Se eu salgar o cofre agora, talvez em alguns bilhões de anos, isso irá penetrar o ferro. Tá bom? Não precisava disso. O que é isso aqui? Um pouco de sal para dar sabor. Pronto. O que é isso aqui, mano? Está muito salgado. O que é que eu fiz? Eu joguei sal em queijo. É uma cafeteira também. Deixa eu joguei sal na cafeteira do nada. Deixa eu ver se tem uma ração para cá. O que eu fiz? Está muito bem fechado. Está muito bem fechado. Está vazio. Está vazio. Não. Beleza, beleza. Vamos continuar. Eu não sei porquê, né? Mas jogou sal dentro do negócio. Opa. Tem uma mulher aqui. Ei, Jenny. Como vai indo? Que bom te ver, Sr. Price. Você tem visto os chefões? Não. Eu não sei onde eles estão. Pare de me interrogar. Oxa. Calma. Calma. Se acalme, Jenny. Calma. Desculpe, desculpe. Alguma mensagem para mim? Não, nenhuma. Ok. Bem, me avise se descobrir onde os chefes estão. Com certeza, Sr. Price. Beleza. Ei, Jenny. Tem algo de errado com o café. Oh, tem mais diálogo. Ah, ok. O que é isso? Está com gosto estranho. Salgado até. Eu estou cansada dessas pegadinhas. Está bem. Então quer dizer que os caras são moleques nesse escritório fazer direto. Eu vou dar uma olhada. Obrigado, Jenny. Tem coisa para fazer aqui? Tem coisa para fazer aqui? Tem coisa para fazer aqui? Tem não. Ah, tem. Tem, tem. Ok. O que é isso? Eu acho que é com isso que a Jenny conecta as ligações telefônicas. Eu vou inserir o cabo no plug azul. Pronto. Ok. E agora? Agora eu salvo. Porque eu não sei o que pode acontecer aqui. O que é aqui? Aqui é o negócio onde eu estava. Tem esse bagulho aqui que está parecendo um elevador. Ah, aqui é o segundo andar. Onde fica a sala dos caras aqui. Deixa eu entrar nessa primeira porta aqui para ver aqui que dá. Vai virar o cara aí. Falando. O senhor Taylor está esperando na linha. Posso pedir a ligação? O quê? De novo? Ah, por favor. Bruton. Olá, Bruton. Aqui é o Taylor falando. Como você está, senhor Taylor? Escuta. Eu entendo que a cidade vai construir uma estrada. Eu já aceitei isso. O quê? Você aceitou? Sim, mas... Eu acho que seria justo se a minha cabana fosse removida por outro lugar. I mean... You all need my sight. Sight, sight, sight. Not my actual home. No Party Hard, quando eu virou o Party Hard, ele também tinha um negócio assim. O jogo era todo legendado em português. Só que tinha uma frase que ele mandava a gente... Mandava a gente traduzir. Pra gente ver o que que era. Qualquer coisa eu deixo aí na descrição, quando eu tô sabendo o que que é, não. Eu posso organizar... Pare! Você está... Está muito tarde. E é muito... E é muito caro para qualquer coisa. Eu posso pagar parte das despesas. Não, vai acontecer. Eu vou enviar o nosso novo garoto lá amanhã. No caso, o Price. E ele vai garantir que você assinará os papéis. Mas... Agora deu, senhor Taylor. Mas que babaca! Caraca, maluquinha. É isso. Esse cruel sem coração. Esse maluco. Eu nunca tinha percebido como ele é cruel. É claro, você é o queridinho dele. Deixa eu ver se tem mais ação pra cá. Agora com calma e tal. Não está tocando. Beleza. Ai, ai! O que é isso? Porra. Nossa. Porra, da onde? Nossa. Deu um negocinho aqui. MacDud. Ok. Vai ter susto de novo aqui? Não. Não está tocando não. Então, acho que... Acho que é uma angiinha. A gente tem que fazer ela... A gente tem que fazer ela sair de lá. Pra poder a gente ligar os cabos e tal. Fazer umas paradas amassas lá. Ei, o que você está fazendo? Estalamos uma placa para você, Sir Price. Ah, é. Pior, os caras falaram que iam fazer uma sala pra ele. Que ele ia fazer parte da chefia com eles e tal. More. 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 O teu nome vai esquisito. Leia uma ação aqui. Telefone. Não está tocando não. Então, acho que é esse ali mesmo. Tem que fazer ela sair de lá pra poder falar com a gente e tal. Tem a ação pra cá? Não. Tem uma conversa aqui. Ei. Não toque no meu telefone, ok? Vixe, meu celular vibrou. Desculpe. Caraca, mas eu quero bravo. Pofa. Deixa eu descer lá, então. Vou ver o que tem pra fazer agora. Pra poder a gente fazer ela sair de lá. Deixa eu tentar conversar com ela aqui de novo. Primeiro. E agora? Você já viu os chefes? Não. Eu não sei onde eles estão. Ok. Tem um segundo diálogo? Não. Só isso mesmo. Beleza. Eu vim daqui. Ó, ali, ó. Agora o segundo cofre tá aberto. Tem alguma coisa. Ei. E a minha caneca de café? Será que tem como beber aquele cafezinho mil grau? Salgadinho mesmo. Eu aposto que não está mais salgado. É difícil dizer não para o café. Mas, talvez mais tarde. E agora, José? Será que vai ter que usar essa merda lá no banheiro? Igual a primeira vez que ele foi tentar fazer café no jogo? Deixa eu tentar beber essa água aqui. Não se importa se eu beber. Talvez mais um copo ou caneca. Água é saudável. Um pouco mais. Caraca. Depois vai querer ir no banheiro. Não sei o que. Negócio de banheiro prúbico. Não sei o que. Fiquei cheio de negocinho. Tenho que beber mais. Então bebe. Vai bebendo. Eu vou explodir. Ops. Eu acho que bebi tudo. Acho que isso aqui é a próxima desculpa. Eu estou achando. Deixa eu até falar aqui. Ei, Jenny. Desculpe te incomodar de novo. O que é agora? Não tem água na máquina de água. E eu estou com sede. Mentiroso. Golpista. Golpista. Você é um bom golpista. Mas você... Pô, mente bem, falou. Você é louro. O quê? Como? Eu já troquei a garrafa hoje. Eu não sei. Ok, ok. Eu estou indo... Deixa eu já dar aquela vinda aqui. Mil grãos aqui. Ok. Agora o cabo está no plug azul. Eu vou inserir o cabo no plug vermelho. Pronto. Beleza. Então vamos... Então vamos na segunda sala lá. E o mais interessante é que cada... O mais interessante é que cada cor é a mesma cor da fala para diferenciar cada um. É nessa segunda sala aqui. Já que está no plug vermelho. Deixa eu ir... Que merda. Que merda. Que coisa é um negócio. Já vai dançando. Está na direção do celular. Está arranhando o telefone. Sim. O senhor Jones está esperando na linha. Tudo bem. Pode conectar. Aqui é o MacDead falando. Ei, cara. Aqui é o J-Bomb. Eu ainda não encontrei um novo apartamento. Você poderia adiar a desapropriação? Apenas por algumas semanas até que encontre algum lugar para ficar? Mais alguma coisa? Você quer que eu procure por você? Quer que eu segure na sua mão? E atravesse com você a porra da rua? Caraca. Para de ligar aqui. Eu vou mandar alguém lá amanhã para cuidar de tudo. Mas cara, eu realmente... Até logo. Cara engraçado. Eu também não gostava muito do cara. Mas isso foi apenas desnecessariamente cruel. Ah, eu sei. Qual que é o cara que era esse? Era o do cartel de droga lá. Da Colômbia lá. A gente entra no apartamento do cara para procurar ele. E tem umas fumacinhas lá que a gente inala lá. E fica doidão para poder abrir outras portas. É umas paradas muito doidas. E quem não assistiu, volta lá e assiste lá. Então quem já jogou. Já está ligado? Quem assistiu também. Foi foda. Foi tenso. Beleza, beleza. Esse malucão aí... Botando medo nos hotéis. Não toca no meu telefone. Parece as crianças de hoje em dia. Vai pegar o telefone. Não sei o que. Larga. Deixa eu ver aqui. Eu aposto que você sabe onde estão os chefes. Não. Você está errado. Puxa, tem um coração de gelo, maluco. Dá um gelão cabuloso. É. Agora tem o último... O último cofre aberto aqui e tal. Vejamos. Hum... É um pano. Que eu vou limpar. Não está impurado e assim sendo. Não precisa de limpeza. Será que ele quer mijar, velho? Que naquela hora lá, né? Tipo... Pô... Água pra caramba, velho. Água atrás de água. Não está impurado. Porra. Pera aí. Ainda sem água. Eu achei que a Jenny fosse trocar a garrafa. Alguma coisa... Alguma coisa esse pano vai ter que sair, mano. Deixa eu ver aqui. Tomara que isso não é tupa privada. Caraca, me jogou o pano do vaso, velho. Que imundo. Olha, é. Cagou descendo aqui perto do pé dele. Ops. Eu não posso usar agora. Não está funcionando. Credo, velho. Que merda, velho. E agora? Agora a gente fala com ela e faz ela sair de lá, né? Caraca. Jenny, a privada está entupida. Ela nem falou nada. Também o Price está chato, viu? Nesse episódio. Pô, eu vou te contar. Você poderia ver isso, por favor? O quê? O que eu sou? O encanador? Você sabia que contratamos um zelador há pouco tempo? Hum... Eu vou chamá-lo. Não, não. Não faça isso. Eu já ia mesmo falar com ele. Então... É... Eu já falo com ele sobre a privada. Isso é legal da sua parte. Você já falou com o zelador? Já estou indo. Nossa, o bicho é todo bruto, hein? Chata, velho. Mas ele... Pô, e agora? Agora eu não sei como é que eu vou fazer para poder... Fazer ela sair de lá para mim... Nossa. Nossa. Não, vamos tentar falar com o tiozão, né? Vamos que ele conversa com ela lá embaixo, lá e pá. Ei, o que você está fazendo? Eu estou instalando uma placa para você, senhor. É o mesmo diálogo, mano. Deixa eu ver. Tem um segundo diálogo aqui também. Ei. Não toque no meu telefone, ok? Desculpe. Galera, finalmente... Finalmente eu descobri o que é para fazer. Passei, ó... Mocota aqui. É o que eu estava falando aqui mesmo. Que é uma janela. A gente tem que vir aqui, ó. Uau. O que é isso? Hum? Ele vem... Tive que ler. Tive que pesquisar. Eu li. Não gosto de ver vídeo, não. Beleza. Como é bem explicado, eu desliguei o telefone. Beleza. Só que eu leio só o que eu estou precisando fazer. Eu não fico lendo, estendendo muito, porque... Tipo, senão eu perdi a graça, né? E agora a gente desce aqui. Bota fé. E como eu desliguei o telefone dele, eu posso inventar algum mentira aqui agora. Ou então eu posso falar para ela ir lá, que ele falou que não vai, para ela meter a mão dentro do vaso. Vamos ver. Alguém vai ter que meter a mão dentro do vaso lá, caramba. Então, eu pensei em ter visto o zelador mais cedo. Ô, merda. Mas agora eu não consigo mais encontrá-lo. Talvez você devesse ligar para ele. Ok, um segundo. O número não pode ser contatado. Eu acho que o telefone dele está desligado. Que malandro. Que malandro mesmo, né? Tu é foda, viu? Nós realmente precisamos daquele banheiro funcionando novamente. Ok, eu já vou. Obrigado, gente. Você é demais. Eu sei. Caraca. Eita fé. Vamos ver aqui como é que é o... É um pior que o outro, mano. Do plug vermelho para o verde. Tudo pronto. Cara, esses caras, eles são muito... São muito, sei lá. São muito sem coração. São ricão, tá ligado? Dispulso para o verde casangueiro, não está nem aí. Esse cara é triste, viu? Cada um foi... Foi... Despejando alguém. No meio das suas casas, tá ligado? Caraca. O que foi, Jenny? A senhora Godwin está esperando na linha. Posso passar a ligação? Por favor. Morri. Olá, senhor Morri. Aqui é Godwin. Como vai, senhora Godwin? Não muito bem, honestamente. É claro, a Vera é doente. Minha aposentadoria não é muito e todos os medicamentos são muito caros. Talvez você defesa ter trabalhado mais. Nossa, sem coração, esse maluco, viu? Ou comido de forma saudável. A sua dívida é apenas sua consequência. Isso não é justo, senhor Morri. Você sabe que meu marido faleceu e contou da burocracia e leis confusas. Bem, eu apenas acho que não é justo que eu tenha que pagar imposto sobre a herança. Bem, você deveria ter feito a papelada corretamente. Caraca, o maluco está tirando dinheiro da velha, da herança da velha, está pagando. Nossa, velho. Caraca, esse... Nossa. Bem, você deveria ter feito a papelada corretamente. Existem leis e você deve honrá-las. É, a lei é uma... Eu entendo, senhor Morri, eu entendo. Bem, a razão pela qual eu estou ligando é que eu estou pedindo um pouco mais de tempo. E eu estou organizando minhas coisas e não. A lei não se compromete. Não há nada que eu possa fazer. Deve haver na Deus. Mas que trapo velho. Ai, cacilda, maluco. Fantasma da velha passou ali, mano do céu. Nossa, meu Deus do céu. Acho que a gente está andando em câmera dentro. Que tem isso. Tem como mexer isso aqui. Nossa, velho. Eu estava na sala do cara do nada, aconteceu uma merda dessa, velho. Qual é? A gente viu. A gente viu para mim. Não está mais nada, não. Tem que seguir o espírito da velha. É isso que eu acho foda, velho. Você está vendo o espírito capê do lado lá? Não vá atrás mais no jogo, não. A gente é obrigado a ir atrás. Vai dar merda isso aqui. Eu estou fazendo. Olha a mãe dele aqui. Deixa eu ver aqui. Olha a velha andando lá. Vai, mostra eles, querido. O espírito da velha está andando na frente do cabelo. Olha, caralho. Olha, de novo. Eu vou dizer que o pai dele que é velho. O momento da verdade. Caraca, o vídeo está se sentindo malzão. Por isso que ele está vendo o espírito desse jeito. Certeza, velho. É, porque ele, de certa forma, contribuiu para isso, velho. Escritório, porcaria. Caraca, a música que eu achei doido doido ainda está se sentindo malzão. Quanto eu estou vendo o cara se sentindo. Se eu não tenho nada para acabar, mas... Não sei. Onde eu estou fazendo. Oxi. Caraca, eu morro na minha frente. E sobe nisso. Está doido. Está tudo desmoronando. Salve. Salve. Torre. Ai. Sai. Sai. Puxa. Abri uma porta. Eita, doido. O som parou tudo. Parou tudo. Parou tudo. Fica parecendo demônio. Fica parecendo coisa. Nossa. Eu criei coragem. Eu entrei pela porta. Estava escuro como a noite e silencioso como um túmulo. Apenas o pulsar do meu coração quebrou o silêncio. Mais um passo. E as luzes se acenderam como um grito. E as luzes se acenderam como um grito. Surpresa! A banda começou a tocar. Balões flutuando no teto. Todos estavam lá. Meus chefes. Jenny. E meus colegas. Eu levei um tempo para perceber o que estava acontecendo. Eu tinha provado para mim mesmo. A festa era para mim. Pela minha sociedade. Eu respirei fundo e engolir. Eu me preparei para gritar a minha demissão bem alto. Mas então algo aconteceu. Um tecido roxo de seda revelou seu segredo. Uma nova placa com o nome nela. MacDudge, Bruton, Murray e Price. A ganância levantou a cabeça. Caraca, bicho. Não mudou ainda, velho. E minha espinha estalou como uma vara seca. Mas você conseguiu sua sociedade? O que aconteceu em seguida? Sim, eu consegui a sociedade. Sim, eu consegui a sociedade. Bem, eu suprimi meus sentimentos. Minha culpa. Eu continuei trabalhando por alguns anos. Caraca, mano. Isso aqui já é ele velho contando a história para alguém. Parece ele novo. Eu continuei trabalhando por alguns anos. Caraca, ele não mudou, velho. Inútil mesmo. Você tem certeza que não quer um gole? Caraca, eu virou um alcoólatra. Não, obrigado, senhor. Estou em serviço. Espero que você não se importe se eu tomar. Nem um pouco, senhor. Eu menti para mim mesmo. Está tudo bem. Eu disse para mim mesmo. Eu apenas continuei assoprando dentro do balão. Sabe como? Isso só se estendeu até agora. Minha cabeça pirou. Eu comecei a ter lápis, droga. Talvez eu até quisesse mesmo. Talvez eu até quisesse mesmo. Nossa, eu não estou sabendo interpretar. Está muito ruim, mano. De ler. Começou a fechar o tempo aqui. Logo depois disso, eu fui demitido. E o padrão de vida que eu estava acostumado, eu criei uma dívida enorme. Eu perdi tudo. Eu me sinto péssimo. Eu me sinto péssimo por confiscar sua propriedade agora. Vixe, é um cara igual a ele, mano. Vai acontecer umas paradas, tipo... Do jeito que dá para entender esse final. O merda. Está dando para entender que vai ser... A história vai ser repetida com esse cara também. Escute, garoto. A razão de eu estar te contando minha história... Por favor, não diga mais nada, senhor. Você realmente me faz lembrar de mim quando eu era mais jovem. Eu vou admitir, a sua história realmente me intrigou. Eu vou repensar a minha carreira, com certeza. Essa foi provavelmente a primeira boa ação que eu fiz em toda a minha vida. Por favor, pense bem para que você não acabe como eu acabei. Eu vou, mas... Ah, droga. Eu odeio fazer isso. Você vai ter que se mudar até o fim deste mês. Eu sei como funciona, garoto. Agora se cuide. Caraca, maluco do céu. Eu realmente torço para que ele tenha ouvido a minha história. Então, desde o começo, ele estava contando a história. Porque eu lembro do começo, ele falava assim... A minha humanidade estava vendo e tal. Ele vai como se ele estivesse narrando mesmo. Eu acho que é isso. Caraca, agora ele vai ter que mudar também. Vai, fez isso e acaba venhando lá. Fez isso com o cara lá, o das drogas lá e tal. Vou deixando aqui. Não é um fogão a gás. Eu não posso me matar com isso. Caraca. Caraca, mano do céu. Que isso, velho. Eu gastei minha última moeda para comprar esta espingarda. Deixa no banheiro. Eu acho que está na hora de usá-la. Sem motivo para começar um tiroteio dentro do vaso. Atirando para dentro do vaso. Então, por que eu vou para onde? Vou usar esta merda dessa espingarda. Olha. Apareceu a ação aqui. Isso poderia aliviar um pouco a minha depressão. Não. Não. Eu vou precisar dessa espingarda para acabar com meus dias. Então, como é que... Pô, mano. Esse aqui não é uma cena que tinha que ter no jogo. Cadê o Family Friendly? As Family Friendly. Se eu for me matar, vou preencher logo todos os clichês. E escrever uma carta de suicídio. Então, escreve essa porra, então. Atire na televisão. Sem motivo para começar um tiroteio. Caraca. Casa de Price 4. Sem motivo para começar um tiroteio. Mano do céu. Caraca, que chato. Não quer atirar nas coisas, então. Vamos fazer tudo. Nossa. Pô, não estava esperando isso. É um final desse, maluco. Aqui eu salvei o progresso. Não tem ação para cá. Para algum lugar a gente tem que ir então, velho. Não tem ação aqui, não. Não tem ação aqui, ó. Primeiro ele falou de uma carta. Não tem nada, ela está na carta e tal. Beleza. Deixa eu ver aqui. Não. Para cá não é. Eu vim daqui. Pera, porra. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tentar escrever a carta lá agora. Não preste atenção nisso. Eu vou acabar com a minha vida ambiciosa nessa humilde cadeira. Ok. Então sobe na cadeira. Puta, quem pariu, viu? Você está aí chucutando as coisas, maluco. Deixa eu vir para cá. Deprimente. Escreveram a carta de suicídio. O que eu tenho para dizer? O que vem fácil, vai fácil. A primeira frase que ele encontrou na parede, no jogo. Foda-se. Isso. Isso. Isso mesmo. Isso deve servir. Você escreveu a nota de suicídio. Ok, mano. E agora? O que eu vou fazer com ela? Estou apertando os botões errado. Eu já tenho a carta escrita. Eu preciso de algo para... Eu preciso de algo para acabar o ato. Ok. É um momento de tensão. Ok. Ô, louco. Agora eu estou controlando o carinha aqui, velho. Eu me sinto mal por ele. Eu espero que ele fique bem. Vamos logo, elevador. Só quero dar o fora daqui. Ó, o estouro e os créditos. Um jogo de Jesse McConaughey. Foda esse jogo. Cabuloso esse final também. Vamos ver os créditos aí, né? Deixa eu apertar o A aqui para ver. Não, até agora não tem nada. Caraca. Só para os créditos aí. Mano, o jogo é muito interessante. Um jogo bom para caramba. Senhora Gordon, de novo? É... Eu tenho tido a ajuda de minha esposa Jenny. Ela... Ah, então eu vou passando aqui o negócio com o dele. Então, ok. Ela teve ideias ótimas que acabaram entrando no jogo. Seria um jogo completamente diferente sem ela. Obrigado, meu amor. Também agradeço aos meus filhos Reco e Minja pelos momentos de paz. Eles são bem barulhentos às vezes. Obrigado ao meu irmão Juso, que testou os bugs. Eu juro que o jogo seria um total desastre sem a ajuda dele. Muito obrigado ao Sr. Cal... Crigley. Crigley? Crigley? Sei lá, foda-se. Ele fez a leitura teste. Teriam toneladas de erros sem ele. Ah, sim. Dá uma olhada no Wordpress dele. Aí tem um site do cara aqui. É o making-off de Distraint. Total de dias, 82. Total de horas, 620 horas. Xícaras grandes de café consumidas. Ai, ai. Copos de água consumidas. Tempestades mentais na sauna. Algumas das bandas que ouvi enquanto se desenvolvia. Isso é tudo. Obrigado. Tradução para português do Brasil. Taís. No Wordpress. Top, velho. Mano, o jogo é muito bom, velho. Tipo, eu não esperava que ele teria todo esse enredo. A partir do começo. Quando eu comecei ele lá e tal. Caraca. Encontrou um senhor aqui. Será que é o marido dela? Fim. Então, galera. Mais uma série que vai chegando ao fim aqui. Se inscrevam no... Opa, tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Voltamos para o início aí. Então, galera. Mais uma série que vai se encerrando aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no nosso canal e parceiro na descrição aí embaixo. Quando se inscrever no canal, parceiro vai lá no último vídeo dos caras. Comenta a hashtag RK. Que assim eles vão saber que foi através da minha divulgação que vocês chegaram no canal deles. Então, esse foi o jogo. O jogo não é muito grande. Ele não é pesado. Ele é um jogo que você encontra facilmente na Play Store. A descrição do jogo está bem aqui embaixo. Para você que não está entendendo. Está chegando agora nesse final. Falou. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.